No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez um vídeo polêmico, uma bomba que surgiu hoje no time do Grêmio Jean-Pierre teria pedido pra sair do Grêmio Vamos trazer aqui de onde surgiu essa informação e o que temos de atualização sobre isso Mas antes eu quero lembrar pra vocês aí gurizada Que o vídeo é patrocinado pelo Ano Futebol, o melhor aplicativo de futebol Se vocês não baixaram ainda o aplicativo no seu Android ou no seu iPhone Baixa aí de graça que vocês vão poder ver notícias, também acompanhar tabelas e jogos de qualquer jogo de futebol do mundo Então baixa aí e garante o seu aplicativo da Ano Futebol Então gurizada, antes de mais nada quero deixar bem claro pra vocês Sempre confiarem em notícias quentes Em imprensa azul, em quem traz informações pra vocês que são de fato gremistas Quando se trata de Grêmio, busquem informações de gremistas Rádio Pachola, aqui, no tag, no ataque, mano Tem vários, vários, várias páginas que trazem informação Eu tenho certeza que muitos vão falar Tá mano, mas como é que a gente vai saber quem é que tá falando a verdade? Quem é que tá falando a mentira? Então gurizada, acreditem naqueles que vocês acompanham E sempre trazem a verdade Sempre trazem a verdade Ah, mas aquele cara falou uma vez tal coisa e depois foi tal Cara, errar acontece Mas sempre quando alguém erra algo Depois se faz um post falando Ah, beleza, errei tal informação Ah, não era bem isso Mas gurizada, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, tá Tem muito jornalista, muito jornalista que é vermelho E que gosta de criar crise no Grêmio Tipo assim, cara, não tem o que falar Vamos criar uma crise? Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer um furdunço? É isso aí que acaba acontecendo Mas vamos então pra informação O jornalista Wagner Martins Trouxe que uma fonte dele Disse que após o treino do Grêmio De hoje O Jean-Pierre teria pedido pra sair do Grêmio Ele tinha conversado com o Thiago Nunes E teria pedido pra sair Logo mais adiante Alguns minutos A Fatili Lá da Rádio Pachola Foi apurar a informação E todos negaram que isso não ocorreu Nem por parte do Jean-Pierre Nem por parte do staff do jogador Nem por parte do dirigente Ninguém confirmou essa informação E aí O Jean-Pierre abriu uma live agora há pouco Onde a gente vai assistir juntos aí O que ele falou sobre isso, tá? O próprio jogador Precisou abrir essa live Porque, cara, tava Impossível Impossível aí De aguentar Tanta fake news rolando Todo mundo massacrando o Jean-Pierre Todo mundo falando um monte de coisa Na internet Vocês sabem como é que é a internet, né? Terra sem lei Então vamos assistir aqui Juntos E ver o que que o Jean-Pierre Falou Sobre essa Notícia bomba Que ocorreu hoje pela manhã Então, rapaziada Ó Tô passando aqui Só pra Pra atualizar aí, tá ligado? Que querendo ou não Vou ter que me pronunciar Mas Só pra dizer que não Não tem nada disso Não tem nada a ver, tá ligado? É... Tudo que foi dito Ou qualquer bagulho A respeito que eu tenha Tenha falado aí É... Que é mentira Isso é boato É qualquer história Não tem nada a ver É... Independente do momento que se vive É uma coisa, é uma coisa Outra coisa É outra coisa E essa situação aí É uma situação séria, né? Uma parada pra se falar assim Então Só pra dizer que isso é fake Que não tem história nenhuma É... E é sempre assim, né? Sempre Tendo que inventar meu nome Sempre tendo que ligar Pra algo ruim Talvez às vezes Alguém fala Algo demais Alguém fala alguma coisa Mas É só pra dizer que é fake Pra dizer que Que não tem Não tem nada disso E que essa história É mentira, tá bom? Tamo junto É nóis E isso aí é fake Se isso não sai da boca De jogador Ou Do clube Ou de alguém que O representa Então É... Creio que não tem a validade Entendeu? É... Até que alguém confirme algo Então Tô aqui só pra dizer Que isso aí é mentira Que Dessa vez É... Foi mais uma fake Entendeu? E... Então Só pra vocês não acreditar Nessa história Valeu Tamo junto E maiquim Que siri É... Grosado Então Mais uma fake news Mais algo aí Mais um assunto Pra Criarem crise no Grêmio Ó O Jean-Pierre não tá Numa boa fase Ele não tá jogando muito bem Não tá, mano Não tá jogando bem A gente quer que ele vá embora Cara Calma Calma A gente não tem Outro jogador melhor No meio campo Do que Jean-Pierre Então Deixa ele Vamos dar chance ainda pra ele Ah, já demos muitas chances Já foi dada muita chance pra ele Vamos esperar Vamos esperar A temporada começou Agora aí Com o Thiago Nunes Vamos ver o que vai acontecer E deixar o cara Decidir o que vai acontecer com ele Se ele vai querer jogar ou não Porque, velho Futebol a gente sabe que ele tem Ele tem futebol, cara Ele tem futebol Ele joga É um puta no jogador Ah, mas ele não Não tá acordando nos jogos Cara A gente sabe disso Mas agora Cair numa fake news E começar a criar ódio pelo cara Por conta de uma fake news Isso aí, cara Isso aí é bem errado Pá Isso aí é muito errado Tá ligado Então Eu vim aqui pra Desmitificar pra vocês Sobre isso aí Não existe essa Essa pedida dele pra sair O próprio Wagner Martins Diz que ele já tinha pedido Uma outra vez Pra sair também Que essa foi a segunda vez Cara Enfim Eu não quero Falar que Jornalista A O jornalista B Tá mentindo Longe de mim Querer falar isso, mano Longe de mim Mas tá aí, cara O próprio jogador falou, mano Isso aí é fake news E a gente sabe Que tem jornalista Que cria Crise No Grêmio A gente sabe disso Não tô falando Que diretamente É o O próprio jornalista Aí o Wagner Martins Que, cara Já trouxe muita informação Nele aqui Quentíssimo O cara é Super conceituado Só que Fica esse ponto de atenção Também, né Se o Wagner Martins Falou Que ocorreu isso Ele botou O nome dele Na reta Pra trazer essa informação Será que ele Só criou a crise Ou será que Essa informação Que surgiu lá de dentro É de alguém Que tava querendo Colocar a crise No Grêmio Aí é que tá Querendo criar Uma crise Alguém internamente Ali querendo criar algo Isso aí Que me preocupa É isso que me preocupa Beleza O que vocês acham Sobre isso aí Gurizada Deixa o like E comenta aqui embaixo Bastante Que eu quero ouvir Vocês Beleza Lembrando que eu tô Fazendo lives Todos os dias Lá na Booyah Também, tá Booyah.live Barra no tag Então me segue lá Que vai ter bastante Futebol por lá também Pés e FIFA, né Obviamente Valeu, um abraço Falou Fui